Qual é a diferença de João 1 para agora o governo João 2? João 1 está mais velho, chegando no 2 mais velho, chegando mais com a consciência, eu diria que com a consciência de que precisamos fazer um governo melhor do que fizemos no primeiro, porque temos condições, porque não teremos pandemia, porque nós vamos ter verdadeiramente condições de oferecer à população ainda mais do que nós oferecemos. Mas eu tenho certeza que foi extremamente importante e a experiência foi única no processo de construção do primeiro mandato. Conseguimos vencer os maiores desafios que a humanidade teve, que foi uma pandemia, e passamos muito bem. Isso demonstra claramente o nível de organização e força de toda uma equipe. Então, o governo se sente preparado para realmente enfrentar o segundo mandato. Depois de iniciar o segundo mandato, ontem o senhor falou sobre os secretários, não haverá uma exoneração em massa e que todo dia eu tenho entregue os secretários. Como é que vai ser, a partir de agora, essa seleção para saber quem fica e quem sai do governo? Nós estamos conversando com cada secretário. Aquelas secretarias onde aconteceram mudanças serão feitas as mudanças durante o mês de janeiro. Eu disse ontem que não haveria uma portaria coletiva de exoneração, como aconteceu em alguns anos, e que se exonerava todo mundo para começar a nomear um a um. Não. Os secretários estão todos e continuam todos nomeados. E aqueles que serão substituídos, ou os órgãos serão feitos, como não é o caso da educação, ou é o caso da Secretaria de Infraestrutura, em que nós vamos fazer divisão criando secretarias, separando, na verdade, parte dessa secretaria em outra, logicamente nós só podemos fazer, inclusive, a nomeação após ser aprovado isso na Assembleia. Por isso que eu disse que as alterações acontecerão durante o mês de janeiro. Claro que algumas acontecerão nos primeiros dez dias, mas a reforma como um todo para o segundo governo, ela acontecerá, inclusive, terminando em fevereiro. O que é provável é que parlamentares possam trabalhar também como componentes do nosso governo. Governador, as prioridades que o senhor fala. A posse do presidente Lula, como é que o senhor se sente de ter agora um governo federal acompanhando a gestão estadual? Eu, a expectativa é muito grande, porque além de ser um governo que toda a vida, quando passou pela presidência, dialogou com os governadores, manteveu uma relação de respeito, de republicanidade acima de tudo, nós temos, graças a Deus, pelo ministério que foi anunciado, diversos amigos, amigos pessoais, que estão ocupando pastas importantes dentro desse governo. E é exatamente baseado nisso, nessa relação real que a gente possa ter, que eu espero que a gente possa trazer muita coisa para Paraíba nesse segundo mandato nosso e nesse terceiro mandato do presidente Lula. Porque haverá, eu não tenho dúvida nenhuma, o retorno às relações republicanas entre estados e presidência da república. Governador, as prioridades que o senhor fala, obras e programas também para entregar nesse segundo mandato, o senhor tem algumas para alencar? Claro, nós vamos começar o ano com ação muito forte. Vocês vão ver, janeiro, vocês vão ter que trabalhar um bocado, porque vocês vão ter que acompanhar todas as inaugurações, vocês vão ter que acompanhar todos os lançamentos das obras impactantes que nós vamos fazer, programas, pacote na área econômica, para que a gente possa continuar transformando o estado da Paraíba num estado cada vez mais competitivo. E tudo isso começa a acontecer agora em janeiro. E eu espero que a gente possa rapidamente lançar esse calendário. Já vamos no dia 9 agora fazer a prestação de contas, aqui mesmo no Paulo Pontes, fazer a prestação de contas do que foi o nosso governo, de tudo, pelo menos de forma resumida, e a gente colocar isso para a população. E, logicamente, apresentar a expectativa de novas obras. E algumas obras... Seguidores, o senhor já tem alguma definição em relação a isso? Pagamento do piso da enfermagem, de outros pisos salariais? Algumas coisas já estão definidas. O piso da enfermagem será pago. Nós vamos pagar, nós vamos por grupo implantando, mas será pago. Com relação ao índice dos professores, já foi definido, um pouco mais de 14%, 14,5%. Nós vamos pagar, honrar esse compromisso. Estamos fazendo o reajuste dos cargos comissionados. Vamos implantar em janeiro um reajuste dos cargos comissionados, porque eles não tiveram reajuste durante essa nossa gestão. Nós fizemos um aumento de 5% linear, 10% linear, algumas categorias a mais, como professores que receberam 56,6%, mas os cargos comissionados não receberam aumento. E nós estamos agora dando 18% em duas etapas. Uma primeira etapa de 9%, uma segunda etapa de 9%, para recompor também esse conjunto de servidores que têm uma função extraordinária dentro do governo.